Gente, olha essa história que eu tenho agora pra compartilhar com você. A mulher tem um pitbull em casa. A mulher tem um cachorro da raça pitbull em casa. E brinca com o pitbull, e brinca com o pitbull. Mostra a cara do pitbull. Dá uma olhada no pit. Aqui está ele. Vem pra cá agora. Ela resolveu tirar uma selfie com o pitbull, mas o pitbull é meio tímido, não quis saber de selfie. Tipo o Lombardi. O pitbull não quis saber de foto nem de vídeo. O pitbull atacou a mulher. Não sabemos se o pitbull estava só brincando. Mas a mulher ficou assustada e pediu ajuda. Quando ela pede ajuda, o pai chega pra ajudar. O pai fica tenso e nervoso e pega um bloco. Um tijolo. Na hora que ele vai dar o tijolo na cabeça do pitbull, ele erra e dá com o tijolo na cabeça da filha. Que desmaia. Na reportagem você vai ver que ela levou 20 pontos na cabeça. Mas você vai perceber que quem acertou a cabeça dela foi a tijolada do pai. Porque o cachorro, na verdade, mordeu é o braço dela. E depois eu vou fazer o meu comentário sobre o que eu acho dos cães da raça pitbull. Assista comigo a reportagem. Olha a confusão que aconteceu na casa da moça. Balança. As fotos foram tiradas minutos antes do ataque do pitbull, que tem 5 anos e é chamado de bidu. Na imagem, o animal parece inofensivo e está bem próximo do rosto da mulher. Nesse momento, ela não imagina que seria vítima da fúria do animal. Jamais fui pegar de surpresa, viu? Ele me derrubou, começou a me morder, aí foi o desespero. Comecei a gritar minha mãe, gritar meu pai. Este foi o resultado do ataque. Janaína da Silva, de 26 anos, precisou levar cerca de 20 pontos na cabeça. Ela ainda teve ferimentos nas costas e no braço esquerdo. Foram os pais da vítima que socorreram a filha. Foi com essa escora de eucalipto e com este bloco de cimento que o pai da vítima conseguiu parar com o ataque do cachorro. Só que no momento de desespero, uma parte do tijolo também atingiu a cabeça da vítima, que ficou inconsciente. É, foi a pancada que ela levou do tijolo na cabeça, né? Ali foi um acidente na tentativa de separar o cachorro. Ah, porque ele foi tirar, deu um tijolado. Você pegava, né, pra tirar ele, mas ele não largou. Janaína acredita que se estivesse sozinha na casa, o pior teria acontecido. Ai, não sobrevivia não, tinha morrido mesmo. Você entendeu? Você ouviu a reportagem? Você ouviu a reportagem? Eu não concordei com a repórter, porque ela falou assim, esse cão que parece tão inofensivo, a cara do cachorro não era de inofensivo coisa nenhuma. Dá uma olhada. Aí, olha só, o cachorro, ô Lombardi, atacou a moça, é a dona dele. O pai chegou e foi dar uma tijolada no cachorro, errou, acertou a cabeça da moça, que ficou desacordada. Aí ele foi lá, pegou um tronco... E deu na cabeça do cachorro. E deu no cachorro. E o cachorro conseguiu separar o cachorro da moça. Separou, ok. Agora, posso só falar uma coisa? Deu pra reparar ali, pelo quintal da moça, cão da raça Pitbull. Vou dar minha opinião sobre o que eu acho sobre cão da raça Pitbull. É um cão que não é pra qualquer um. Você que tem cão da raça Pitbull, leve o seu cachorro pra passear todo dia, mas é passear legal. É fazer exercício. Cachorro que gosta de exercício físico. Entendeu? Cachorro que tem que fazer exercício, tem que levar pra passear. Não fique com ele em casa. Não é cachorro pra ficar preso na coleira. Não é cachorro que é pra ficar dentro de apartamento. Se você não sai pra fazer um exercício todo dia, esse cachorro quer brincar. A mordida de um Pitbull... Eu fiz um estudo já sobre o Pitbull. A mordida de um Pitbull pesa uma tonelada, amigo. Mas o cachorro vem brincar. Ah, vem brincar. Deu lhe uma mordida, já era. Então, o cachorro acabou sendo atingido. Passa bem. Mas a moça também passa bem. Foi atingida, tomou a tijolada do próprio pai. Mas eu sou... Eu já não gosto de Pitbull, não. Eu acho que... Não, não. Você pode não gostar. Você é o seu direito de não gostar. Eu acho que o Pitbull, ele... A gente só retrata coisas ruins aqui do Pitbull. Porque as pessoas não sabem tratar. O problema não é o cachorro. Olha a tijolada. O problema não é o Pitbull. O problema é que as pessoas não sabem cuidar do Pitbull. Não, amigo. O cachorro é pra ser seu amigo. O cachorro é pra você encostar o cachorro, roubar no rabo. Vem e faz carinho. Você faz carinho no cachorro. Quantas vezes o Pitbull já matou? Já feriu? Eu não levaria pra minha casa, hipótese de algum, um Pitbull. Olha aí. Tem que respeitar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é o meu cachorro preferido. Tá? Não é o meu cachorro preferido. Mas é importante que as pessoas saibam como cuidar. Não é cachorro pra você dar carne, por exemplo. É cachorro que você tem que dar ração. Tem que saber a alimentação do cachorro. Não é pra você dar qualquer comida. Tem que sair pra passear, fazer exercício. Passear é correr mesmo com o cachorro. Cansar o cachorro. Cansar o cachorro. Cansar o cachorro. É isso que tem que acontecer.